Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O inegável apelo da democracia assenta na hipótese da soberania popular, ou seja, na possibilidade dos cidadãos escolherem os seus líderes políticos e, de forma pacífica, os substituírem. Também por isso, a confiança ocupa um lugar essencial em qualquer regime democrático, na medida em que a escolha dos eleitores é feita sob propostas concretas com resultados práticos relativamente previsíveis. A isso chama-se legitimidade política, a qual será tão grande quanto maior for a proximidade entre as propostas pré- e pós-eleitorais sobre as quais os eleitores pronunciaram. Aqui chegados, parece óbvio que a legitimidade democrática não se decreta. A legitimidade política não se negocia. A legitimidade política conquista-se. E, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, embora constitucionalmente possível, é manifesto que um governo da frente-esquerda não foi sufragado pelos eleitores e, por esse facto, não pode ter legitimidade política. Na verdade, a possibilidade do Partido Socialista construir uma maioria pós-eleitoral suportada por um programa que os portugueses não conhecem, um programa assinado nos bastidores da Assembleia da República, é, no mínimo, um atentado à transparência na política e, no máximo, à aceitação de que os votos dos eleitores são dados de jogo nas mãos dos partidos, disponíveis a serem lançados tantas vezes quantas forem necessárias para chegar ao poder. No entanto, para além dos seus efeitos imediatos, a máquina de assalto ao poder montada pelo Partido Socialista e oxigenada pelo Bloco de Esquerda e pela CDU possibilita uma alteração ao nosso costume constitucional, ou seja, a hipótese do partido vencedor das eleições e julgo que não existem dúvidas sobre quem ganhou as eleições não ser aquele que lidera o Governo. É certo que a Constituição permite esta hipótese. Todavia, fica hoje claro que a maioria absoluta é a única forma garantida do partido mais votado formar Governo. Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa sim é uma exigência que não resulta da nossa Constituição, não é esse o espírito da nossa lei fundamental. Mas porque a legitimidade política, ou a falta dela, foi o ponto de partida para esta intervenção, debruçamos-nos sobre o acordo que foi apresentado aos portugueses. Desde já, a consistência do entendimento entre os partidos denuncia-se no número de vezes que a palavra acordo figura no referente documento, ou seja, uma única vez. E está lá, precisamente, para dizer que não existe acordo. E passo a citar. O PS e o PCP reconhecem as maiores exigências de identificação política que um acordo sobre um Governo e um programa de Governo colocava. Aliás, o desacordo de esquerda é de tal ordem que nem o seu módulo comum, o fim da política de austeridade, foi suficiente para permitir a apresentação de uma moção de rejeição conjunta ao Governo. É caso para dizer que a posição ainda vai no ladro e já o andor está a tremer. Mas esqueçamos, por momentos, o acordo que, afinal, é uma posição conjunta e, porque a história tem o terrível hábito em repetir-se, regressamos a outros acordos de esquerda. No início de 2007, confrontado com a possibilidade de uma coligação entre o PS e o Bloco de Esquerda para a Câmara de Lisboa, respondia Francisco Louçã, e inicio citação, a pergunta é concreta e a resposta é concreta, não, não será, nós não faremos coligação com o PS nas autárquicas em 2007, fim de citação. Passamos um pouco à frente e, na edição de 1 de agosto de 2007, escrevi ao público, António Costa e José Sáfernandes, então eleito pelo Bloco de Esquerda, chegam a acordo na Câmara Municipal de Lisboa. Ora, pouco mais de um ano depois, a 22 de novembro de 2008, podia ler-se agora no Diário de Notícias, Bloco de Esquerda corta com José Sáfernandes. Primeiro acordo, primeiro desacordo. A casos do passado, próprios da governação de uma autarquia e sem reflexo na atual situação do país, dirá a Esquerda Unida. Avançamos, então, até 2013, precisamente até 10 de fevereiro, quando no rescaldo da disputa pela liderança dos socialistas, podia ler-se no público. Costa faz acordo com o seguro sobre estratégia do PS. No mesmo sentido, esclareci António Costa ao público e passo a citar. Neste contexto, a minha candidatura não faz, obviamente, sentido. O Secretário-Geral soube ouvir, fim de citação. Diria eu que tudo está bem quando acaba bem. Até que pouco mais de um ano depois, a 27 de maio de 2014, o discurso era bem diferente, conforme revela o título do público. António Costa avança para a liderança do PS. Revir a volta confirmada pelo próprio António Costa. E passo a citar. Estou naturalmente disponível para assumir essa responsabilidade. Segundo o acordo, segundo o desacordo. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já diz o povo que não há duas sem três. Desta feita, situámos após o Congresso do Partido Socialista, a outubro de 2014, à altura em que anunciava o Jornal Sol Costa e Beleza chegam a acordo. Um texto de seguristas na direção. Entendimento esse, sublinhado pelas declarações de Álvaro Beleza. E passo a citar. Tudo farai para sarar as feridas. E este acordo é a expressão disso mesmo. Fim de citação. Todavia, a história insiste em repetir-se. E a 20 de julho de 2015, noticiava agora o expresso. Costa afasta seguristas das listas do PS. Terceiro acordo. Terceiro desacordo. Aqui chegados, é claro, como declarado pelos líderes do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, não vai haver um governo de esquerda. E a maioria de esquerda esgotou-se na rejeição do governo da coligação. É ilegítima e não representa a vontade dos portugueses. Aliás, para terminar, e como diria Tocqueville, se é indiscutível que os deputados são os legítimos representantes do povo soberano, não é menos verdade que eles não são, nem podem considerar-se, os representantes soberanos do povo. Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti